1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. O caminho do crime o atraí Como a tentação de um doce Era tido como um bom rapaz Foi quem foi Ao calar da noite Anda nessas bandas Do paraíso é o zorro Ouro, zorro Espertos rodam o homem Um tipo comum Tesouro dos jorais Sem limite algum Luz vermelha foi perdido no cais Do terror Inocente na cela de gás Sem depor Luz vermelha foi perdido no cais Do sem nome Era tido como um bom rapaz Tal como um bom rapaz Tal como um bom rapaz Queira isso ou não Por ser tão personal 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 O caminho do crime o atrai com a tentação de um doce Foi calado na cela de cais o bom homem mau No asfalto quente o crime é o que arde Bandidos estão vindo de toda parte O caminho do crime o atrai O caminho do crime o atrai É na cabeça Seu poder racional É na cabeça Personal Personal É na cabeça Seu poder racional É na cabeça Personal 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 Vamos botar fogo no circo agora